Tipo, eu fiquei sabendo, eu não vou citar nomes, né? Que os caras do Academy é tipo treininho e depois vai jogar Lost Ark, que dog. Vai jogar Hollow Knight, vai pra rolezinho, tá ligado? E isso é muito preocupante pra nossa região. O cara quer saber de porra nenhuma. Não streama, não cria conteúdo, não faz nada. Me fala um cara, tirando o Brance, né? Mas o Brance já foi pro CBLOL. Tirando o Brance, me fala um cara do Academy que streama, pô. Que cria um conteúdo, que faz uma gracinha, que se divulga, tá ligado? Que tá aparecendo na live do Pija, se divulgando, tá ligado? Não tem, dog. O pessoal da FURIA no CS é um exemplo muito bom. Presente, tru. Não tem, rapaziada, não tem. Peguei BRTT, há oito anos atrás. Tava jogando LoL o dia inteiro. Era assim, screen, campeonato, terminava campeonato. Ia pra casa pra abrir live pra jogar mais solo que o dog, tá ligado? Pra streamar solo kiwi, pra criar o conteúdo. Pega esses caras, véi. Não tem, mano. Não tem. Então assim, se o LoL no momento, o Brasil no LoL no momento já tá paia, só tende a piorar, tá ligado? Daqui pra frente é só piorar, só piorar, só piorar, só piorar. E tipo, só o cara ganhando mais dinheiro, ficando mais tranquilo. Ioda, Ioda presente, pô. Ioda jogava o circuitão, depois do circuitão já abria live, jogava LoL o dia inteiro, tá ligado? Tem que ter essa mentalidade, mano. Tem que ter essa mentalidade. Ó, quando o Hobbs aposentar, quando não tiver mais Tinoz, quando não tiver mais Ginkedo, quando não tiver mais esses caras, mano, quero só ver o que vai ser desse cenário aqui, dog. Tô até com medo. Tá doido, véi. O Faker, depois que ele foi campeão do MSI em 2017 aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ele continuou jogando solo Q e mesmo depois de ser campeão, porque ele achou que ele não tinha performado bem. E eu acho que, tipo, essa mentalidade é uma mentalidade que uma região enfraquecida tinha que ter. Se a gente tá atrás, a gente tem que buscar o prejuízo. Não é como se a gente tivesse o mérito de terminar uma screen, você ir jogar Lost Ark com seus amigos no Discord, tá ligado? Então, assim, não tem como você falar que o trabalho de uma pessoa como pro player é o mesmo trabalho de um cara que tem um trabalho convencional, como garçom, ou seja lá o que você pensa. Então, assim, a pessoa, ela tem que se dedicar a muitas horas de League of Legends. A verdade é que a gente leva como profissão em as outras regiões, legal como esporte. Você acha que, por exemplo, o Neymar, o Neymar, antes de ele ser o que ele é, você acha que, tipo, por exemplo, ele treinava e era só aquele treininho dele pronto? Não, mano, é consumir futebol 24 horas, dog. E, tipo, pra um cara que quer ter rendimento de alto nível no LoL, ele tem que consumir 24 horas, mano. Ele tem que consumir, não tem o que fazer, mano. Não, o Yoda sempre foi muito dedicado a isso aí, a gente não tira o fato dele, velho. E, tipo, a gente precisa de pessoas assim no cenário, velho. Tipo, pega aí, mano, tu tá vendo algum pro player que tá se dedicando nas férias? Tudo bem que o Titãzada, né, arrumou um boneco, né? Senão tinha aí, lá, ele de 24 horas no Titãzada. Ele botou um filho no mundo. Mas era só a Titãzada, pô. Só Titã, mano, streamando nas férias, jogando LoL. Tem outro? Não tem outro. Quando o Titã parar de jogar, quem que vai ser o novo Titã, né? Quando o Tinouso parar de jogar, quem que vai ser o novo Tinouso? Os moleques se esforçam pra chegar no Academy e quando chega, acham que tá ganho. Exatamente, Rato Wilson. Exatamente. É isso. Tipo, o cara, ele se mata pra chegar no Academy, tá ligado? Ele faz de tudo. Joga solo kiwi. Mano, tenta try, try hard, não sei lá o quê. O cara chega no Academy. Vou jogar Lost Ark com meus amigos. Que isso? Isso aí não dá, velho. Chegou no Academy? Mano, tá na hora de tu buscar sua vaga no CB LoL. Vou jogar LoL, vou me dedicar. Vou fazer muito mais que o outro cara. Tá ligado? Chegou no Academy, é isso, dog? Mas não. Mano, olha os caras aqui que estão na... Tem cara que tá no Academy há anos, velho. Vem cá, tu ligo. Ó, pega aí, pô. Pega aí, ó. Só de você bater um olhinho aqui, você já tá vendo que tem cara aqui em Academy pelo menos dois anos, pô. Tá ligado? Já tem cara pelo menos dois anos na Academy, pô. E cadê os caras jogando solo kiwi? Vou dar a fila pra cá e quando é tu? Vai lá, 4. É o 4, né, o Eric? Tipo, mano... Sei lá, velho. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro. E tipo, o pior... Pior que esses caras é cara do CBLOL, né, mano? É cara do CBLOL, que tem a oportunidade de jogar o Mundial, que tem a oportunidade de fazer a vida dele, é não tá jogando LOL, tá ligado? Muito pai, velho. Tá jogando Valorant. Tchau. 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 Tchau.